Seja bem-vindo ao seu Jornal do Agronegócio para Cato Rural. Sou Francis de Oliveira e é um prazer ter você aqui com a gente. Nesta edição você vai conferir as informações do mercado do café. Café tem bons números na segunda semana de março e o dólar, em queda, sustenta o mercado. É o que afirma o agente autônomo de investimentos João Santaella Neto. E eu volto em instantes com mais detalhes. Fique por aí! Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural Análise de mercado do café com Joãozinho Grafista No acumulado de janeiro e fevereiro, as exportações do agronegócio mineiro somaram 1,13 bilhão de dólares e volume 1,04 milhão de toneladas. Crescimento de 8,1% na receita e 3,9% no volume em relação ao mesmo período de 2020. Os produtos mineiros foram enviados a 142 países diferentes, entre eles, Estados Unidos, com 15,5%, Alemanha, 11,9%, China, 11,8%, Bélgica, 7% e Japão, com 5,9%. Análise dos técnicos da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais, CEAPA, aponta que o aumento do preço praticado no mercado internacional de algumas commodities corroborou para o bom resultado, atingindo o preço médio de 1.084,39 dólares a tonelada. A assessora técnica da Superintendência de Inovação e Economia Agropecuária, Manuela Teixeira, explica que entre os principais fatores que contribuíram para o crescimento no primeiro bimestre está o desempenho do café, que puxou para cima a receita da pauta exportadora. Os cinco produtos da pauta exportadora mineira foram café, 61%, carnes, 12%, complexo sucro alcooleiro, 9%, produtos florestais, 9% e complexo soja, 2%. O agente autônomo de investimentos João Santaella Neto, conhecido como Joãozinho Grafista, disse que o café durante a segunda semana de março teve bons números e o dólar, com a queda do câmbio, sustentou o mercado. Olá a todos do Paracatu Rural, aqui quem fala é João Santaella Neto, conhecido como Joãozinho Grafista. Bom, vamos falar um pouco de como trabalhou o mercado na semana encerrada, dia 12 de março. Na sexta-feira, o café Maio em Nova Iorque fechou com 65 pontos de alta a 133 centos por libra-piso. O contrato Júlio também com 60 pontos de alta a 134,95. O nosso amigo dólar comercial, com as entradas fortes do governo durante a semana, fechou com leve alta de 0,36% a 5,56 reais. O dólar caiu bastante, começou no dia 9, fez uma máxima de 5,87. O governo começou a vender bastante, e isso foi na terça-feira. Fechou em queda, na quarta-feira uma queda brusca de 2,37%. Na quinta-feira mais 2% de queda, ou seja, o dólar saiu de 5,87. Na quinta-feira bateu o mínimo de 5,52 e fechou com leve alta de 5,56. Testou uma região de suporte, como a gente fala nos gráficos, que é a minha área, nos 5,53, 5,52, então ele precisa perder essa faixa, o câmbio, né? E aí eu acredito que os próximos pontos estariam em 5,40 e depois 5,30. Ou seja, se o dólar continuar caindo, outra comodidade que vai realizar bastante aí é o milho, né? Deve leve queda e na sexta-feira fechou a 92,80, o milho, maio. Também pressionado exatamente com essa queda do câmbio. Enfim, durante a semana, então, a gente pode ver que o café oscilou na semana. Semana retrasada fechou em queda forte, né? De 6%. E na semana agora encerrada do dia 12, na sexta-feira, a semana foi boa para o café, fechando com 3% de alta, testando uma mínima de 126 e uma máxima de 133. Quer dizer, o mercado respeitou aquele suporte que eu vinha falando, né? Nos últimos semanas aí na região de 127, chegou a perder 128, era, né? Bateu 126, respeitou e faz o movimento que a gente chama de repique de alta, né? Logicamente que o dólar, com essa queda do câmbio, ajudou o mercado de café, né? Sustentou. Então, o café arábica em Nova Iorque encerrou a segunda semana de março com inclinação positiva, depois de quatro sessões seguidas de recuperação. O mercado tem sido sustentado em grande parte pelo comportamento do dólar, como acabei de falar. Previsão de queda expressiva na produção brasileira, que eu vou falar daqui a pouco. Fatores técnicos, que é o gráfico, né? Como eu falei. Então, o mercado respeitou o 127, fechou bem a semana, trabalhando acima de 130, que era uma barreira psicológica. Tinha um outro ponto no 32. E, na minha opinião, agora os próximos pontos no gráfico do café, o 135, e voltar para a máxima anterior, que foi no 140, né? E, logicamente, quem sabe se romper esse 140 aí, 150, quem sabe 160 centos por libra-piso, né? Bom, então vamos falar as notícias aí, então, que vêm continuando influenciando, né? Como eu falei, então, o Real Brasileiro, na quinta-feira, registrou o melhor desempenho internacional em relação ao dólar, considerando uma cista de 34 divisas. Segundo corretores, fatores internos e externos pressionaram a divisa americana. No exterior, a taxa de juros dos 10 anos chegaram a bater 1,55%, com números melhores que o previsto, para os pedidos de auxílio-desemprego americano. Internamente, além da interversão do Banco Central, o dólar cedeu com dados sobre inflação. É importante falar para vocês, né? O dólar fraco, as cotações das commodities negociadas com a divisa norte-americana, como o café, tendem a se ajustar para cima, né? Então, quer dizer, se o dólar sobe em relação ao real, né? Fica bom para o exportador. Se o dólar cai, fica bom para o produtor, torrador, né? E etc. Então, se a moeda desvaloriza, né? De um novo interesse dos exportadores em vender no mercado interno, externo. Quer dizer, se sobe, fica interessante. Bom, outros fatores também têm favorecido as cotações do café, né? A produção brasileira de arábica deve apresentar queda esse ano, por causa da bianualidade. No ano passado, a safra foi cheia e este ano tende a ser menor. Além disso, o clima não tem sido ideal para as lavouras. Segundo o Rabobank, em relatório mensal sobre a cultura, eles soltaram esse relatório essa semana, que passou, né? A safra brasileira de café arábica, principal tipo de grão cultivado no nosso país, né? Deve alcançar 36 milhões de sacas, 60 quilos. A estimativa representa uma queda de 26,5% em comparação com o ano passado. A produção de robusta no país deve ficar estava em 20 milhões de sacas, totalizando uma safra de 56 milhões de sacas, né? Conforme o Rabobank, nos próximos meses, incertezas sobre a oferta e a demanda pelo produto, o clima no Brasil, entre os fatores, deverão manter o mercado volátil. Com 684,79 milhões de dólares e 5,1 milhões de sacas exportadas, o café, produto mais expressivo da pauta mineira de exportações, alcançou nos dois primeiros meses do ano a melhor receita desde 2015 e também o maior volume desde 2014. Ao comparar os números com o resultado do mesmo período do ano passado, o incremento foi 13,8% na receita e 17,6% no volume. Vale destacar a venda de extratos e sucedâneos do café, que aumentaram consideravelmente e ajudaram a puxar para cima a receita do setor, com preços até 25% maiores que em 2020, explica a assessora técnica Manuela Teixeira. Todos os principais parceiros comerciais do Estado aumentaram suas compras, como Estados Unidos, 146 milhões de dólares, Alemanha, 132 milhões de dólares, Bélgica, 78 milhões de dólares e Japão, 50 milhões de dólares. O Joãozinho Grafista fala ainda sobre os números do IBGE para o café. Outra notícia importante que saiu durante a semana que passou, o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística do governo, atualizou na quinta-feira a previsão sobre a safra brasileira 2021. A produção total arábica e conelão pode alcançar 48,33 milhões de sacas, um crescimento de 4,8% frente ao levantamento em fevereiro, mas declínio de 23,9% em relação ao ano passado, que foi recorde. Para o Arábico, o IBGE projeta produção de 32,2 milhões, crescimento de 1,6%, frente ao mês passado, mais queda de 32% em relação ao ano anterior. Então, quer dizer, o IBGE falando que a quebra foi maior do que o Rabobank, do que a opinião do Rabobank. E para a estimativa para a produção de conelão, é de 15,1 milhões de sacas, com crescimento de 12% em relação ao mês anterior e aumento de 4,6% em relação a 2020. Então, de 32 para 15, 48 milhões. Na minha opinião, esse talvez ficou um número interessante, pela quebra como a gente tem visto. Eu tenho acompanhado em torno de 30, 40% de quebra. Bom, o IBGE também comentou que, além da bianualidade negativa, o tempo quente e seco entre agosto e novembro do ano passado foi extremamente severo para os cafezais. Assim, produtores estão preocupados com os prejuízos e alguns podem nem aproveitar a alta das cotações, como está acontecendo, que porventura venha a se confirmar durante a comercialização. Um relatório importante que sempre sai toda sexta-feira, que é o famoso Fundo de Investimentos, continua a apostar na alta dos preços do Grão Arábica, no entanto, na terça-feira, dia 9, os fundos devem mostrar diminuição do saldo líquido comprado, considerando a queda nas cotações do período. Isso poderá ser verificado no relatório dos fundos, que a gente chama de Commitments of Traders, foi divulgado na sexta-feira à tarde. Na semana anterior, até o dia 2 de março, esses fundos estavam com saldo líquido comprado de 36.285 contratos. Quer dizer, um saldo extremamente alto. Pode chegar uma hora que esses fundos resolvem, bom, já estamos com um lucrinho aqui, vamos botar no bolso. Então, se eles fizerem isso, logicamente, o mercado vai realizar lucros. Outros motivos aí, notícias, que a gente sempre tem que monitorar, e muito, um motivo que ajudou também, é lógico, teve o dólar, mas, na minha opinião, outro motivo importantíssimo de notícias, é o que eu venho falando muito com vocês, de que a demanda por café vai melhorar à medida que o ritmo das vacinações se acelera e a pandemia recua, o que permite a reabertura de mais restaurantes e cafeterias. A média de sete dias de novas infecções nos Estados Unidos do Covid, né, caiu para 56.105 na quarta-feira passada, a menor em quatro meses. Além disso, o ritmo das vacinações da Covid está aumentando em todo mundo, já que os dados da Bloomberg, né, mostram que mais de 326 milhões de doses foram administradas em 121 países até a quarta-feira passada. Lógico que o Brasil agora é o epicentro, né, que realmente o nosso país está realmente complicado, principalmente aqui na região aqui do Cerrado Mineiro, Zona da Mata, né, Minas Gerais, Estado de São Paulo, que entrou em forte lockdown durante a semana, né, 100% dos leitos da UTIs, tomadas, mas no mundo realmente está acalmando, né, a pandemia. O café também tem respaldo na perspectiva de persistente condições de seca no Brasil, maior produtor mundial de café arábica, a Somar Meteorologia informou na segunda-feira passada que as chuvas da semana passada em Minas Gerais, a maior região produtora de arábica do Brasil, mediu apenas 35,7 milímetros, ou 61% da média histórica. Além disso, a Marex Spectrum, na sexta-feira passada, disse que o café vai ter um déficit global da safra 2021-2022 para menos 10 milhões de sacas, de uma estiva ativa anterior de menos 8 milhões de sacas, citando a redução da produção do Brasil, depois que o clima adverso danificou os cafeiros, tá? Então, são essas notícias aí para passar para vocês, produtores. Também outra notícia que eu gostaria de passar para vocês, né, o produtor brasileiro já vendeu 87% da safra 2021, safra ainda passada, quer dizer, ainda tem mais 13% aí para vender da safra anterior. Quem disse isso é a consultoria safras de mercado, né? A firmeza do mercado físico interno acabou atraindo mais vendedores, estimulando as negociações, mas trata-se de uma cadência mais lenta, típica de entre safra. Além disso, o produtor busca administrar melhor as suas posições, por conta da menor oferta futura, quebra da safra 2021, né? Em todo caso, as vendas avançaram, com destaque para o Conilon, crescente interesse da indústria doméstica e a maior flexibilidade do produtor, que busca aproveitar a alta dos preços para fechar posições e se antecipar a chegada da safra nova, favorecer a realização dos negócios. Então, o levantamento mensal das safras de mercado indica que até o último dia 9 de março, o produtor já havia vendido 87% da safra 2021, uma avança de 4 pontos percentuais em relação ao mês anterior. O mercado mantém um fluxo de venda cadenciado, sustentando o mesmo ritmo do mês anterior. E com isso, a comercialização segue praticamente em linha com o igual período do ano passado, quando as vendas estavam em 86%. Como dica para o produtor, é importante que o produtor segue atento para não perder o time do mercado. Nesse sentido, é interessante sustentar a estratégia de escalonar posições, buscando aproveitar a curva ascendente de preços, especial atenção com as posições com safra futura, particularmente com a safra 2022, tá bom? Bom, e como trabalhou então finalmente o mercado físico, né? Na quinta-feira, o mercado nominalmente estável e curto de negócios, aqui no Cerrado Mineiro. A ideia para o lote de café fino seguiu na casa de R$ 770 a R$ 780, enquanto para lotes extra finos e com certificado, até R$ 800. Para os cafés de pano bebida dura, trabalhou ao redor de R$ 720 a R$ 760, conforme catação e peneira. Variação oscilara em torno de R$ 620 a R$ 700 para a bebida dura e R$ 550 a R$ 620 para o famoso café duro riado, né? Bom, e como ficou as bases do futuro, né? Que é o mercado a termo. Teve um dia de poucos negócios realizados, café fino com 15% de catação, para entrega setembro 21, na casa de R$ 775 a R$ 785. E para setembro de 2022, entre R$ 790 a R$ 800. E para setembro de 2022, entre R$ 800 a R$ 810. Então, essas são as informações para o produtor. Abraços a todos e vai café! Seu Paracato Rural vai ficando por aqui Lá, além de você cadastrar o e-mail e conferir as nossas notícias e informações, pode também acompanhar, inclusive no seu celular, as cotações, com a variação em tempo real durante todo o dia. Nós também estamos, ao vivo, no rádio, de segunda a sábado, às 7h45 da manhã, pela Rádio Boa Vista FM, frequência 96,5 MHz, em Paracatu, Minas Gerais, no noroeste de Minas. Se você estiver aqui por perto, você pode ouvir pelo rádio, mas ainda pode também ouvir pela Rádio Boa Vista FM pelo seu aplicativo Rádios Net. E tem mais uma opção. Nós estamos na TV Parabólica, frequência 3.665 MHz, é a TV Milagro. O seu Paracatu Rural vai ficando por aqui. Sou o Francis de Oliveira, é um prazer sempre estar aqui com você. Que Deus te abençoe. Programa Paracatu Rural